Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até às 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Programa Carro Bem 10, o último de 2018. Já estamos colocando o pé em 2019 e mais do que nunca estamos desejando a você um ano maravilhoso, um ano incrível com um novo carro na sua garagem. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou no bairro Glória, na Globo Renault do bairro Glória, ao lado do Nízio que preparou ofertas incríveis para 2019. Bom dia, Nízio! Bom dia, Fábio! Com certeza 2019 será um ano muito especial para você. Você vai adquirir o seu Renault novo aqui na Globo Renault. Você é PCD, pessoa física, pessoa jurídica, vem até a loja, me procure. O meu nome é Nízio e eu vou facilitar tudo para você, mas vem logo. Estou até guardando em 2019 também, mas vem já! Vem para a Globo Renault do bairro Glória! Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis! Olha só a primeira! Nós preparamos para você, aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Duster e Captur com super bônus para janeiro. Isto mesmo, para você começar 2019 com super bônus, tanto na Duster quanto na Captur. Aqui na Globo Renault tem também Renault Quid Zen completo a partir de R$ 37.990. Ele vem com ar, direção, vidros e travas elétricas e som com Bluetooth. Vale a pena vir conferir, não perde a oportunidade! Aqui na Globo Renault tem também Sandero GT Line a partir de R$ 46.990. R$ 46.990, mas aqui tem também os semi-novos. Olha só que oferta incrível! Renault Duster Dynamic 2.0, este é câmbio automático 2016 por R$ 57.900. R$ 57.900! Para fechar as ofertas, nós preparamos esta Captur Intense. É uma 2018 câmbio automático com apenas 3.500 km rodados por R$ 79.990. R$ 79.990. E aqui tem muito mais para quem quer começar 2019 com um novo carro na garagem, né Nizio? Com certeza, Fábio. Venha logo para cá, me procure. Com entrada ou sem entrada, você já sabe. O melhor negócio está aqui, então vem logo, vem já! Vem para a Globo Renault! Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Vem para a Globo Renault! 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 Solta as melhores ofertas estão aqui!